Ah, que saudade, que saudade de ouvir sua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Troquei minha comunhão pela escuridão da inocência. Troquei minha comunhão pela escuridão da inocência. Pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi. Neste jardim, jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim. Na viração dos meus dias. Pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor. Neste jardim, jardim da inocência. Jardim da inocência. E te adorar. E te adorar. Obrigado.